Senhor presidente, companheiros vereadores da imprensa, aqui presentes, meus senhores e minhas senhoras, hoje eu tenho uma prova aqui que representa também a zona rural, onde eu apresentei aqui o requerimento, solicitando ao secretário de agricultura que deixasse um trator à disposição da secretaria para que fosse corrigido alguns cortes de terra que faltaram e algumas replantas que fossem precisos fazer na zona rural. Quando eu tive a ideia de apresentei esse requerimento, senhor presidente, é porque eu sempre fui um matuto também e não precisava ser matuto para defender o homem do campo, como também nenhum de nós vereadores precisamos frequentar os bancos do sindicato para defender o agricultor também. Eu estou aqui nesta casa desde 1996 e acompanhei o trabalho de muitos companheiros aqui, de muitos vereadores, onde ele não se preocupava só com a zona urbana, mas como também com a zona rural. Aqui, eu já assisti a preocupação do vereador Luiz Matador, faz estrada da zona rural. Já assisti o vereador Daniel apresentar várias solicitações através desse requerimento para a zona rural também. O presidente dessa casa, é um dos vereadores mais antigos daqui, também vem defendendo a zona rural. Agora, eu pergunto a vocês, tem necessidade de a gente frequentar o sindicato para defender a zona rural? O policial também já contribuiu, no tempo que ele era da polícia, da ativa, ele fez várias rondas na zona rural, ajudando o homem do campo também. Também não teve necessidade de se sentar nos bancos no sindicato. Então, eu venho aqui, senhor presidente, não vim fazer uma defesa à minha pessoa. Enfim, eu vim defender todos que fazem parte desta casa. Acompanho o trabalho do vereador Anildo, é um trabalho elogiado pelos trabalhadores, mas que ele também reconheça que nós, vereadores, temos também preocupação com o homem do campo. E esta casa aqui não é falar uma força de expressão. Agora, a pessoa fazer, tem documentos em mãos, comprovados, como já representou a zona rural, como a vereadora Zélia também, que hoje pediu uma passagem molhada, ligando o Ribeiro do Mel do outro lado, para o lado de cá. É uma preocupação com o quê? Com o município, com o homem do campo. Então, companheiros vereadores, aqui eu deixo a minha opinião, a minha posição, que nós, para defender o âmbito do campo, não precisamos de sindicato. Precisamos da nossa iniciativa, do nosso trabalho comprovado, comprovado por esta casa e pelo nosso município. Muito obrigado, senhor presidente. Obrigado, senhor presidente.